Fala amigos, hoje eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo meus amigos, hoje eu tava ali de boa, tava deitado na cama, e aí o que acontece, meu amigo Tess, que foi que me vendeu essa tv aqui ó, esse tv azão aqui de tubo, um tubão de 29 polegadas, ele mandou mensagem pra mim mostrando um vídeo, velho, de um videocassete funcionando, né, e aí eu sempre tive vontade de pegar um videocassete, mas toda vez que eu pegava um videocassete, tava ruim, não tava prestando, toda vez que eu pegava lá na feira, não tava tão legal, se você tiver escutando uma zoada de turbina, o ventilador aqui embaixo, tá numa zoada do caramba, então, eu sempre quis ter um, mas nunca pegava um legal, e aí, meu amigo Tess, ele foi lá, fez um vídeo mostrando pra mim o videocassete funcionando, eu perguntei a ele quanto era, e simplesmente galera, free, free, foi free amigo, ele me deu o videocassete de presente, eu agradeço demais aí a ele, e eu fui lá buscar, fui lá buscar, e vou fazer vídeo no canal, meu, não ia nem fazer, eu fiquei tão emocionado, que eu nem levei o celular pra ir pegar, meu amigo, a vando pecinha chegou pra mim, fez, faz vídeo, faz vídeo, faz um vídeo aí, no canal, e a gente fez, e eu vou tá mostrando pra vocês, esse videocassete que eu peguei, aqui, agora, então, bora lá, amigos! Bom, galera, o videocassete tá ali, eu arrumei um espacozinho ali pra ele, aqui tá uma bagunçazinha nesse meu rack, esse meu rack era pra ter consoles aqui, sabe? Ter videogame aqui, mas com o passar do tempo, né, a gente acabou colocando revista, e revista, e alguns livros aqui embaixo também, aqui é que eu botei um consolezinho, aqui tá outro, e por aí vai, toda vez eu tiro um, tiro outro, não deixo todos os consoles ligados aqui não, só deixo aqui o que dá pra ligar na televisão, que é 2AV, né, que aqui eu tenho um PC Engine aqui numa camisa rasgada, que eu boto pra proteger ele, e aqui o meu Playstation 2, né, e ali tá o videocassete que eu peguei, e eu vou tá mostrando pra vocês ele funcionando, ele já comeu essa fita aqui, né, como é o que eu falo, ele passou ela todinha, sem nenhum problema, esse filme aqui foi um dos únicos que eu não quis me desfazer, né, que eu peguei lá na feira e não quis me desfazer, que ele tá muito conservado, tá vendo? E é um filme da década de 70, velho, esse filme do Senhor dos Anéis, eu gosto muito dele, e foi o primeiro filme que eu coloquei doido, né, que eu podia ter engolido o filme estragado, mas eu coloquei querendo assistir, e assisti ele todinho aí, no videocassete. Vou pegar outro filme aqui pra gente ver ele funcionando e mostrar pra vocês ele aqui, ó, no tubão enorme, amigo, é, aqui tá difícil de ter vivo, tô com essa daqui, ó, e tô com essa daqui, essa daqui de vez em quando eu jogo o janel gelzinho aqui, eu uso sempre um hispanozinho, essa hispanozinha eu compro até na feira, de vez em quando aparece lá umas toalhinhas na feira, tá vendo? Aí a gente acaba comprando pra poder cobrir os videogames, negócio, pra não tá pegando poeira aqui. Ali tá meu Nintendo 64, tava jogando um pouquinho ali o jogo lá do snowboard, né, que eu gosto pra caramba desse joguinho aí, né, o Nintendo 64 laranja lindo esse meu Nintendo 64 laranja lindo, ali o bonecão do Hulk, vamos lá, amigo, vamos lá. Vamos colocar aqui, eu já deixei um filme aqui separado, que era um filme, um remanescente que ficaram aqui da Disney, né, eu deixei aqui, alguns filmes ainda, e eu vou tá colocando aqui, esse do Aladdin, Aladdin 40 ladrões, é um filme que tá até conservado, ele, ó, ele tá bem conservado, tá vendo, ó, tá mostrando aqui pra vocês, ele tá conservado, não tem nenhuma marca de mofo, e a gente vai colocar nele ali, pra poder ver se ele passa de boa aqui. Bom, galera, a TV já tá aqui, no canal, no channel, deixa eu ligar aqui o videocassete, amigos. Ele só não tem controle nenhum, controle, eu vou ver se eu pego aí o controle aí dele aí, depois numa caçada dessa, quem sabe. Já tá dando imagem aqui, vou colocar aqui a fita. Colocando aqui a fita aqui, ó. E vamos ver se ele vai pegar essa fita aí de boa também, né. Já deu play ali, ó. Cara, isso pra mim é muito, mas muito da hora, velho. Bom, quando ele sai o som e não dá imagem, é porque a fita deve tá com alguma sujeira, tá ligado? Então, essas fitas também, muito tempo ali, dá uma sujeirinha, você dá uma adiantadazinha aqui, ó. Tava entrando no autotrack aí, hein. O cabeçote, eu sei que ele tá limpo, porque seu teste limpou ele lá. Se é bem a fita aí suja, a ruim é que suja o cabeçote, né. Ela vai sujar o cabeçote aí. Pronto, galera. Botei aí, ó. Só dei uma adiantadazinha, tá vendo? Aí a fita, ela fica de boa. Isso é sujeira na fita. Infelizmente, nesse filmezinho assim antigo, tem isso. Ela ainda tá um pouquinho suja. Depois eu vou dar uma passada nela, rebobinar, coisa e tal. Ela fica de boa. E depois é só limpar o cabeçote de novo. E vai ficando de boa. Mas tá funcionando filé, véi. Filé mesmo, ó. O autotrack é porque tá meio sujo, tá vendo? Aí fica dando autotrack. Tá filé, filé. O videocassete aí que eu peguei lá com seu teste foi dado, né. Ele me deu. E é isso aí, galera. Eu vou dar uma testada nas outras fitas que eu tenho. Vou até colocar pra moer. Quanto mais você coloca ele pra funcionar, é melhor, né. Depois, se ele tiver com muita sujeira, é só você ir lá e passar um papelzinho. Ele me mostrou como é que faz. Só passar um papelzinho e ele lá funciona de boa. Tá com a engrenagem tudo tranquilo, tudo filézinho. Tá todo revisado ele, que ele revisou pra me dar. Vê só que bacana, né. Bom, galera. É isso aí. Tá mostrando aqui pra vocês o videocassetezinho aí que eu peguei aí, né. Queria agradecer mais uma vez aí, meu amigo Tess, por esse aparelho. É um aparelho da LG. Eu não vi a referência dele. Porque eu tô emocionado que eu nem vi a referência dele. Mas ele é um videocassete da LG. Não sei quantas cabeças tem, mas deve ter umas 5. Deve ter umas 5 cabeças. Ele é mono, ele não é estéreo. Mas tá funcionando filé, velho. Eu baixei o som aqui pra não sair o som, né. Ele tá funcionando filé, filé, filé. E agora, galera, eu vou assistir os filmes aí em VHS, né. Eu tinha muitos filmes em VHS. Infelizmente, eu vendi alguns. Porque o VHS que eu pegava, tava tudo miado. Agora eu vou aproveitar um pouquinho pra poder assistir os filmes aí em VHS. Eu fico muito feliz porque praticamente eu consegui montar aí, né. Um quarto aí dos sonhos de uma criança da década de 90, né. Que ela tem um VHS, uma televisão e alguns videogames aí dessa época. Eu, particularmente, eu gosto muito de jogar videogame antigo. Quem me conhece aí há mais tempo sabe disso, né. Eu gosto bastante de jogar videogame antigo. E é isso aí, velho. Vou agora assistir alguns filmes, jogar alguns jogos e por aí, velho. Tô meio que sem espaço aqui. Alguns televisores aqui eu vou vender. Mas vou ficar com o meu tubão aqui de 29, né. Ele tá com uma simples manchinha aqui que não dá pra ver muito. Não sei nem onde é que dá. Que é como se fosse uma manchinha no vidro, velho. De vez em quando você percebe que ele tá. Pronto, agora que eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? A manchinha meio que no vidro. Eu não sei como é que eu faço pra tirar isso. Pra ser um álcool isopropílicozinho. Não é nenhum arranhão nem nada. É uma mancha mesmo. Como se tivesse caído tinto, alguma coisa do tipo. Mas enfim. Né. Eu vou ficar com ele aqui. Jogar meus jogos. Assistir meus filmes. É isso aí. Se você gostou desse vídeo. Gosta desse tipo de conteúdo. Também. Deixe teu comentário. Deixe teu like aí. Né. E por aí vai. Né, galera. Muito obrigado aí a você que assistiu o vídeo até aqui. E se assistiu o vídeo até aqui. Coloca aí. Hashtag. VHS. Que eu vou saber que se você assistiu o vídeo até aqui. Seu comentário vai ganhar um coraçãozinho. Fiz um formato diferente. Sem usar a câmera aqui do computador. Só utilizando a câmera aqui do celular. Espero que tenham gostado. Se gostou não esquece. Like. Compartilha. Se não está inscrito. Se inscreve. Para poder fortalecer o canal. Muito obrigado aos membros aqui do canal. Agradeço aí de coração a cada membro. Que participa aí de forma financeira. Aqui com o canal. Obrigado a galera também aí. Que sempre está fazendo doações aí através do Pix. Eu agradeço de coração a todos vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.